Tá focando? Uh, pipo, pipo, pipo! Cabelinho cortado, cabelinho cortadinho. Parece um tubo aqui, mano. Filma você, cara. Um microfone. A gente tem um microfone. Na esta parte é a Tatiana Weston Web, o jogador da União do Brasil. Vem para o primeiro mulheres do Brasil. Olha, quando eu parar a carreira, eu vou ficar alegre, né? Só não vou ter o tamanho. Quando eu parar, eu vou... Assim, ó. Eu estou te vendo a batalha. O homem do topete esvoaçante. Eu lembro. Agora a batalha. E aí, Papito? O que você achou dessa? Tá bom? Se tiver um quadro, você pode descer. Dá um quadro para aperfeiçoar, Enfile você. Tá bem? Tá bom. Não descer. Não descer. Não descer. Parabéns. Um, dois, três. Obrigada. Muito obrigado. Tem hora do sol, não? Sim! Dorme bem, vida! Eu te vejo amanhã! Ei! O que esse cara veio parar aqui, velho? Não tem hora agora na última madrugada. Alguém tem que trabalhar, né? Vem lá e gostem do show. Olha isso! Vem lá, galera! 32 event wins. Michelo Ferreira! Michelo! 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 Você tem alguma pergunta? Me vem perto! Oi, pessoal! Estamos aqui, né? Depois de finalizar a quarta luta. Muito obrigada pela torcida! Eu fiquei muito orgulhosa do meu performance aí. Eu achei que deu certo, mas no final das contas, os juízes não acharam a mesma coisa. Mas eu estou super orgulhosa de representar o nosso país lindo. Muito obrigada, pessoal! Te amo! Quem falou de novo? Te amo! Tchau, ano! Tchau, ano! Estou passando pra quem? Brasil, né? Pô, te quero me ferrar aqui! Te amo! Tipo! O que é isso? 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 O que é isso?